Eu ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei tristonho a chorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Mesmo depois de cansado, teu nome eu chamava baixinho Helena, dos meus encantos, vem me fazer um carinho Eu fiquei desesperado Até Helena, meu bem O dia já vem raiando e a minha Helena não vem Por que será? Mesmo depois de cansado, teu nome eu chamava baixinho Helena, dos meus encantos, vem me fazer um carinho Eu fiquei desesperado Cadê Helena, meu bem? O dia já vem raiando e a minha Helena não vem Por que será? Eu ontem cheguei em casa, Helena Te procurei e não encontrei Fiquei tristonho a chorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena, vem me consolar Passei o resto da noite a chamar